70% das quedas dos idosos ocorrem dentro de casa, no trajeto entre o banheiro e quarto. Confira as dicas do Dr. Sbot e promova mais segurança para os idosos. Mantenha o quarto livre de obstáculos e tenha uma cadeira para auxiliar. Ao acordar, é importante sentar e esperar para levantar, evitando tonturas. Os interruptores devem ficar na altura adequada para que a luz seja acesa com ele ainda sentado na cama. Instale portas de no mínimo 90 cm de largura, principalmente se o idoso precisar de auxílio para se locomover. Elimine tapetes e mantenha a iluminação no corredor durante a noite. Tenha piso antiderrapante no banheiro, coloque barras de segurança ao lado da privada e dentro do box, que deve ter uma porta ampla e de correr. Adapte vaso sanitário, cama e cadeiras para que fiquem com 50 cm de distância entre o chão e o assento. E lembre-se, caso precise de atendimento médico, procure um ortopedista titular Sbot. A saúde dos idosos importa.